Filho, nós vamos ter que derrubar esses bichos, nem que seja por cima do meu cadáver ou do cadáver de alguém que morreu e ainda está na terra vagando Peraí! Eu vou derrubar a entidade do Speckhamer! Eu vou derrubar a entidade do Dominic Toretto do Velozes Furiosos Vai, Regina! Toma! Câmera nova de ralo! Agora eu vou levar de ralo a Amy Rose, namorada do Sonic, que é meu amigo Vai, Lequina! Ai, derruba aí mais, derruba aí mais! Eu vou derrubar o bebê Hulk Boa, Lequina! Vou derrubar o bebê Hulk! Vai, Lequina! Bebê Sonic Hulk! Vai, Lequina! Vai, Lequina! Não! Não, 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 não! Vai, Lequina! Está recalando o que é que eu vou... Vem, Lequina! Vocês vão me derrubar! Mas que animada! Vamos cair lá embaixo, né, papai? Naquela cidadela! Filho, tenta passar pela roda gigante aqui, filho! Olha, eu vou passar! Cadê? Eu vou cair agora! Eu vou passar, rapaziada! Hoje é o dia da festa do Rui Tempo, Bel! Yes! Eu queria ir! Yes! Yes! Papai, eu vou cair agora! Eu sou uma pedra que está caindo aqui! Yes! Papai, ai, vamos se recuperar! O bebê Hulk! Filho, aonde será que está o bebê Hulk? Vamos ouvir! Venha comigo, papai! Vamos ver se ele está falando alguma coisa! O papai... Uma vã! Uma vã escolar! Ai, a vã me estourou, me atropelou! Vai, 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 vai! Sobre aí, Lequina! Bora! Eu adoro a gente vós! Vai, papai! Vai atrás do bebê Hulk! Ah! 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 O bebê está perdido no meio dos lixos nesse buraco! Ah! Ah! Vai, 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 vai! Momento investigativo! Ah! Olha lá! Duas pessoas aqui, papai! Elas devem ter pegado o bebê Hulk! Eu duvido que essas pessoas pegaram o nosso incrível baby! Aí, cara! Devolve o bebê Hulk! Toma! Toma! Devolve o bebê Hulk! Toma! Meu Deus, papai! A gente está no meio da cena de Jesus Alemãe! Meu Deus! A galera que a gente derrubou está aqui e eles querem se vingar! Fala, Alequina! Eu sei mesmo, eu sei que derrubou alguma coisa! A Alequina está fazendo o react! Ela... Vai, vai, vai! Gente, eu estou com medo de tudo isso! Como que a gente tinha derrubado eles lá de cima e do nada eles apareceram aqui! Vocês não acham isso meio macabro? Ah! Uh! Será que eles me nasceram? Uh! Ah! Rosas! Ah, mas eles estão me seguindo, papai! Olha! Maravilha! Os Dominique Toretos! Eu estou com medo! Calma, mulher! Me salva! Eu vou te salvar, gatinha! Vem cá! Oi! O quê? Você está falando alguma coisa! Espera aí! Vamos ouvir, vamos ouvir! Ah! Papai! O que você quer dizer? Papai! Eu entendi tudo, filho! Hã? Meu Deus do céu! Ah! O quê, mulher? Você entende o que eles falam? Aham! Não é possível, gente! Eu entendi tudo! Papai! Ele disse... Fala pra gente! Ele disse que a gente vai ter que jogar Minecraft! E a gente vai ter que voltar com o Diário de Vida! Ele representa os comentários dos seus vídeos! Bebê-aranha! Papai! Uau! Calma! Calma! Ah! Ah! Papai! 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 Eu tenho uma boca do YouTube, papai! Hã? Eu tenho uma boca do YouTube! Você acha que eu devo continuar gravando Minecraft? Você tem a placa do YouTube? E agora você tá consumindo e produzindo esse conteúdo cringe? Volta com o Diário de Vida! Vamos pegar o carro e vamos ir diretamente para Paridais e Falso! Porque lá nós vamos poder brincar de Hello Neighbor e Diário de Vida! Isso! Entra nesse carro! Entra nesse carro! Sai do carro! Vai, vai, vai! Sai do carro, pilantra! Eu odeio GTA! Agora já deu o que tinha que dar! Três anos fazer a mesma coisa! Vambora! Agora eu vou voltar nas nossas raízes! Bota, 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 bota! O Luquinha está de volta! Oi, time! E aí, pessoal? Yes! Fala aí, Bela! Fala aí, Bela! Yeah! A Bela? Como assim, a Bela? É você! São a Bela mesmo! Vai, vai! Fala aí! Gente, voltamos! Epa! A praia! Três, dois, um! Vem, Bela! A galerinha do tiara de vídeo voltou! E agora, nós vamos usar a Bela para os tomarões! Vem, Bela! Vem, Bela! Vem, Bela! Vem, Bela! Vem, Bela! O Herobrine vai pegar a gente! Se a gente não tomar cuidado, o Herobrine vai pegar a gente! E o seu cachorrinho que fica na casinha, lá na sua casa, em paradas de fogo, Bebe Aranha! O Toby! O Toby! Yeah! Yeah! Esse daqui é meu pai! Não gosto! Oi, Giuseppe! Não, não, não! 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 Olha só! Chegamos na praia e tem que cuidar que aqui tem muitos tubarões no Diário de Vida! Ah, não! Eu não gosto de tubarões! Eu tenho muito medo porque eles têm uns dentões e eles comem carne! Hum! Verdade! Papai! Papai! Ah, entendi! Olha o Toby aí, ó! Olha só, Lequina! É... Pera aí! Olha aqui! Eu sou a Lequina ou eu sou a Bela? Você é a Bela! Vem aqui, Bela! Fica aqui na ponta! Que eu vou te mostrar o negócio! Não sei não! Eu só quero ir aí, hein! Não sei não! Fica na ponta! Fica na ponta! É uma boa ideia! É uma boa, confia! Gente, deixa eu fazer uma pergunta! Ah! Aí no Diário de Vida a gente consegue fazer tudo que a gente faz aqui? Tudo! Tudo que a gente consegue fazer em qualquer outro lugar do mundo a gente consegue fazer no Minecraft! Por isso que é o melhor jogo do mundo! E por isso que ficam enchendo o saco pra gente voltar todos os dias pra fazer aquela coisa! Lá tem esse pôr do sol lindo! Tem! Tem! Mais bonito ainda se você botar... É redondinho? É quadradinho, mas dá pra botar redondo também! Mas eu prefiro quadradinho! Eu gosto do redondo! Tá bom, gente! Eu vou confiar! Me parece ser muito legal! Você gosta de bolas? Você gosta de bolas? Eu não gosto de nada ao quadrado! Entendi! Mostra pra eu fazer o redondo! Ai, fica aí! E esses tubarões aqui? Eles são... Eles são febrados? Alequina, olha lá no pia! Aquela pia! Toma! Ah! Ah! É a beleza aventura! Pessoal, deixa o like! E obrigada pela rosa! Obrigada pela rosa! Obrigada pela rosa! Obrigada pela... Mua, mua, mua! Colar de beijos! Hum... Todinho! Café! Valeu, gente! Tchau! Valeu! Já fiz o meu aqui!